Ação ... ... ... ... Você viu a caidinha? Uhum. Você também? Vi. Você rolou. Está longa? Passa os pôr Caiu de cú, bateu o sinal de gelhão no negócio, na fenda Ah, Nathã, não cai, pode ter emoção no vídeo, Nathã Nathã, caiu pra ter emoção no vídeo Tá bom? Tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Já foi derridinho, já foi derridinho, né hein? É, queda Se fizesse, nossa, lá de cima ia dar O que? Foi mal Ficou bravo com cê, Thaís Ficou bravinho Fica dando tranco aí, meu Aí, Thaís, se vinga, agora dá mais um pra ele ficar bravinho Ele não gosta de deixar você putinho Ah, assim Sustinho de la morte Não, mas aquele lá foi tão feliz Hahahaha Sustinho de la morte, Thaís, der Sustinho de la morte Não, 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 não.